As obras da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, em Arassatuba, tiveram mais um capítulo essa semana. Coqueiros foram retirados e serão replantados em alguns trechos. O prolongamento da via, que é uma das mais importantes da cidade, é um desejo antigo dos moradores. O investimento será de 13 milhões de reais e a previsão é de que tudo fique pronto até novembro de 2020. A retirada das palmeiras está sendo feita por uma equipe especializada contratada pela Prefeitura. Tudo é acompanhado de perto pelo representante da Secretaria de Meio Ambiente. O objetivo é preservar as árvores que serão replantadas depois que a canalização do córrego Machado de Melo for concluída nesse local. Somente as que precisam, as que estão no canal do duto, serão retiradas temporariamente, deslocadas do local temporariamente e reintroduzidas no local na medida do possível. Por enquanto, a rotatória entre as avenidas Pompeu de Toledo e Saudade permanece interditada. Os motoristas precisam passar por desvios, que foram sinalizados. As obras nesse trecho específico são a primeira etapa do prolongamento da Pompeu de Toledo. A avenida que leva o nome do primeiro prefeito de Aracatuba foi aberta na década de 1960. Essas fotos, que fazem parte do arcevo do Museu Municipal de Aracatuba, mostram o início da obra. Porém, apesar de ser uma das vias mais importantes de Aracatuba, a Pompeu nunca foi concluída, o que trouxe muitos problemas para a população. Quando chove, o sapo entra, o sapinho do corvo vem tudo aqui dentro das casas da gente. Aqui tem de tudo, né? É maluqueiro, consumo de droga do lado de lá, ó. A tarde enche ali de jovem. Toda essa situação vai mudar com um grande investimento do poder público que será realizado em etapas. A primeira é a construção da galeria aqui embaixo. Isso vai evitar que o córrego Machadinho transborde em época de chuva. A galeria vai seguir por cerca de 500 metros até a rua Sarjope Mendes. Nesse trecho, as águas vão correr por baixo do asfalto. A segunda etapa da obra será a canalização do córrego, na rua Sarjope Mendes até a Marechal Rondon. Um trecho de aproximadamente 1,5 km. Nessa etapa, o canal será aberto. A outra obra que faz parte da mesma licitação é a pavimentação do prolongamento da Avenida Pompeu de Toledo até a Marechal Rondon. Também serão construídas ciclovias para facilitar a mobilidade na área. Tudo deve ser concluído até novembro do ano que vem. Aqui, essa obra aqui, essa parte, nós queremos sair o mais rapidamente possível daqui. Essa e as demais obras que o prefeito tem no seu plano de governo vai melhorar muito o fluxo de veículos na cidade. A obra também será importante para o meio ambiente, já que vai evitar o assoreamento do córrego Machadinho, que vem sofrendo há décadas o despejo irregular de entulho. Essa deposição irregular de resíduos de entulho, de lixo, de poda que é queimada e que se tornam outros tipos de resíduos, eles toda vez que chove, eles são arrastados para dentro do corpo hídrico, promovendo uma contaminação ambiental e um assoreamento do leito do rio, que impossibilita o desenvolvimento da flora e da fauna nativa. Para quem aguarda há anos, fica a expectativa de que, finalmente, esse pedacinho estratégico de Aracatuba vá se desenvolver. A Aracatuba precisa melhorar. Devagarzinho vai melhorando.